E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo Trump Hunters, estação Git Jundiaí, é um evento que tem anualmente aqui na cidade de Jundiaí e minha filha vai participar de uma experiência, como é que chama essa experiência? É uma realidade virtual, montanha russa de realidade virtual E ele tem correntes aqui né, ele mexe tudo É, é uma plataforma instável Uma plataforma instável É, para deixar a realidade maior ainda Minha filha, você vai servir de cobaia, né, para testar o aparelho, que é nessa tela aqui ó Que é o olho dela né, o que ela está vendo lá Tranquilo Erika? E ela está fazendo isso aí né, para testar a plataforma, e eu quero saber como é que funciona a plataforma aqui Veroct Essa aqui são as especificações que tem no Veroct né, montanha russa, quarto de susto, bruxinha, mini ópera, balanço mortal, tem todas as coisas E começou o passeio né, mostrar um pouquinho o passeio Segura Erika Segura Erika Tá tranquilo ouvi? Tá tranquilo ouvi? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Aí Se não tem a curta aqui é um pouco mais lenta, um pouquinho mais rápido, em torno de 3 minutinhos. Se você quiser, você pode escolher outra, você olha para um dos lados que vai mudar, vai mudar. Tenta dar um passo para frente para não encostar, que a sensação é maior, dar um passo para frente. Pode andar, isso. Pode pôr o meu outro pezinho. Anda. Isso. Agora olha para um dos lados, tem a vermelha e tem a verde. Qual que você vai? Ela vai escolher. Agora só na questão de olhar. Não está dando. Pode olhar mais. Olha mais, Erick. Quer ser rapidinho e eu deixo a pessoa ir em duas opções. Tranquilo. Então só de olhar ela escolhe a opção que ela quer. Não. Não está dependendo. Só que a impressão aqui é maior. Por isso que você está construindo esse marco no Brasil, você acha que está mais raro do que ver ou não. Olha só para fora ver mais ou menos com esse marco. Mais ou menos com o marco. Estadio e da lança na rua. Estadio e da filagem. Estadio e da filagem. Esa初łościira é давай, não Guarda na개! Todos estão lancos localizados! Na frente! Segura, Eric Daqui a pouco, tudo bom